A taxa de mortalidades violentas intencionais caiu 24% em 10 anos em Mato Grosso, de acordo com os dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada neste ano. A taxa teve queda de 33 mortes a cada 100 mil habitantes em 2011, para 24,9 registrados em 2021. Os dados levam em conta uma soma de crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora. Apesar da queda na avaliação na última década, o Estado teve picos de aumento do indicador, como em 2014 e 2015, quando a taxa foram 43,5 e 37,5 mortes para cada 100 mil habitantes, respectivamente. O índice apresentou 26 mortes para cada 100 mil habitantes em 2019 e 28,1 em 2020. Em números absolutos, Mato Grosso registrou 889 mortes intencionais violentas em 2021. Em 2011, foram 1.015 vítimas. Em 2014, maior número observado na década, o Estado registrou 1.402 mortes. Já no Brasil, houve uma queda de 6% em 2021 com relação a 2020. Foram 47.503 mortes violentas em 2021. No ano antecessor, foram registrados 50.448 assassinatos. Mato Grosso ficou na 17ª posição em 2021 entre os estados do país com a maior taxa de mortes violentas. Mato Grosso ficou na 17ª posição em 2021.